E aí galera, tudo certo? Eu sei que o vídeo anterior não ficou muito bom e eu vou tentar melhorar nesse, ok? Vou tentar dar um, sei lá, tô tentando dar uma melhoradinha pra poder, enfim, pra vocês gostarem, sei lá, tô tentando chegar a um ponto certo. O assunto que eu vou tratar hoje, pessoal, é um assunto meio delicado, que tem gente que gosta de discutir, tem gente que não gosta. É sobre o Brasil, que os outros falam do Brasil, em relação a educação, a saúde, a investimento, a roubo e todas essas coisas, sabe? Espero que vocês gostem. Bom, então vamos nessa. Eu tenho um blog onde eu falo coisas que eu penso, coisas que me dão a ter, recomendo gamers. Inclusive vou deixar o blog na descrição desse vídeo, pra quem quiser acessar e ver. Não tem nada demais assim, mas é um blog, sei lá, é um passatempo que eu gosto de fazer. E agora pra vocês um vlog, que pra mim também é um passatempo e algo que, sei lá, talvez eu possa ajudar alguém em alguma coisa. Aqui no meu quarto tá bastante abafado, que eu tive que fechar a janela e a porta pra não vir barulho de fora. Porque aqui meu bairro é muito barulhento. É, eu tô vendo aqui um assunto... Eu fico indignado com o nosso país, em termos de que nosso país... Assim, tem muita gente que pensa que só porque a gente fala mal do Brasil, a gente não gosta, a gente não é patriota, é aquelas histórias velhas pra cacete. Mas não é isso. Se a gente tá falando mal, se a gente tá julgando... Não digo julgar, mas se a gente tá falando mal, é porque a gente quer ver o bem, sabe? É aquela mesma história de mãe e filho. Se a sua mãe tá falando mal de você, sei lá, se a sua mãe tá meio que indignada com o que você faz, é porque ela quer seu bem e quer fazer com que você melhore, sabe? E a mesma coisa com o país. Eu ouço muita gente falando mal do Brasil, falando que quer mudar de país, enfim, de todas essas coisas. E eu acho que eles não estão totalmente certos, mas também não estão totalmente errados. O Brasil precisa mudar muita coisa, precisa mudar radicalmente pra que possa ter uma elevação de patamar, sabe? Em termos de qualidade de saúde, de qualidade de educação, de qualidade de muitas coisas. Eu sei que o Brasil tem algumas qualidades boas, tem coisas que valem lembrar, que se tem orgulho do Brasil, sabe? Só que tem muitas coisas que desagradam pra caramba, sabe? Eu vi um tempo atrás um vídeo no canal do Cauê Moura, que dizia, um trechinho do vídeo dizia que tem um prefeito, se não me engano, de Belo Horizonte, que queria reduzir a verba da educação dada pelo governo pra investir na Copa do Mundo. Eu acho isso um absurdo, sabe? É muito trágico. Como que alguém pode tirar uma... Olha, a educação já é péssima no Brasil. Isso vocês têm que concordar. A educação é péssima no Brasil. Ainda tem uns caras desses que querem tirar um pouco da renda que eles recebem pra investir na educação, pra colocar em futebol, cara. Futebol já não tem o que investir. Tá certo que a Copa do Mundo tá vindo aí, precisa de dinheiro e tal, mas não é motivo pra você tirar dinheiro de uma coisa mais importante, porque pra mim futebol não é importante, sabe? Eu não gosto de futebol, não é porque eu moro no Brasil, não é porque eu nasci no Brasil que eu tenho que ser... I love o futebol, sabe? Tem muita gente que quer sair do Brasil. Eu mesmo já tive vontade de morar no Canadá. Até hoje eu confesso que ainda tenho. Se eu tiver condições, e é claro, eu tenho uma namorada, eu pretendo ficar com ela bastante tempo, se der até casar, enfim. Se tiver condições, e é claro, se minha namorada quiser ir comigo e tal, eu pretendo ir pro Canadá, conhecer e talvez até morar lá. Fazer alguma coisa lá, alguma coisa que me agrade, porque eu gosto muito de tecnologia, de games e de edição de vídeo, apesar de não saber quase nada, sabe? Eu pretendo mudar, porque pelo menos eu não vou ver tanta corrupção, tanta música ruim. A gente fala mal porque o Brasil tem muita coisa que tá precisando mudar, sabe? As músicas de hoje em dia são péssimas. Só falam de sexo, funk mesmo. James Brown já era, sabe? Funk era, na década de 80, era música boa, sabe? Difícil de acreditar, mas era. Pesquise aí James Brown que você vai conhecer o verdadeiro funk. Só que o funk brasileiro, o funk carioca, cara, só fala de bunda, puta, orgia, maconha. Ainda bem que hoje pararam de falar de polícia, mas antigamente falavam, mas agora só fala de maconha, de putaria, dessas coisas, cara. Você não vê uma música com poesia, aquela história de amor, aquela música romântica, aquela coisa bonita, sabe? Agora sertanejo, sertanejo universitário. Eu não tenho nada contra quem canta, quem gosta. Por mim, cada um ouve o que quiser, faz o que quiser da vida, enfim. Mas, nossa, as letras dos funk que já é ruim naquele tchutcha, tchutcha, sabe? As letras do funk que já é ruim naquele toque ruim, agora estão migrando pra sertanejo universitário. Agora tem sertanejo com letra de funk. Tem sertanejo que adaptaram algumas partes pra funk. E sertanejo é melhor, eu confesso que é melhor que funk, sem dúvida. Só que, ultimamente, as letras não estão falando nada com nada. Tem um canal aí que se chama O Não Famoso, o canal do YouTube. E ele pega algumas letras de músicas tecnicamente famosas, de bandas famosas, de pessoas famosas que cantam e tal. Tipo, ele faz uma análise da história, do contexto, tipo, faz uma correção verbal também, dependendo da música. Se tiver alguma coisa pra ser corrigida. Mudando só o assunto aqui, desculpa se eu tô suando, que aqui meu quarto tá bem abafado. E eu tava assistindo alguns vídeos dele, ele fala sobre música sertaneja e tal. E tem umas músicas que, nossa, cara, não faz nenhum sentido. Você pode tá ouvindo lá, curtindo e tal, Mas se você parar pra pensar na letra, na história que a letra fala, Cara, o compositor estragou o que já era. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. E o canal do O Não Famoso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, junto com o meu blog, tá? É só vocês acessarem aqui e ver. Vocês tão vendo que eu tô com outra roupa, porque eu fui tomar um banho, porque o calor tava muito intenso. E se gostaram do vídeo, por favor, dê um joinha, dê o seu like pra ajudar, pra eu saber se vocês tão gostando ou não. Se não gostaram, cliquem em não gostei. E se vocês tiveram alguma crítica construtiva, por favor, fale nos comentários aqui embaixo, que eu vou tentar responder, tentar ler todos, e vou, assim que possível, tentar melhorar, ok? Um beijo em seus corações, e até mais. Tchau.